Fala meu povo, 11 e 15, o programa na mídia tá no ar nesta sexta-feira, com o pé no final de semana minha gente, mas tem muita informação aqui pra você no programa, hoje vai ser só comigo. Meu querido amigo Valdir Rocha, infelizmente não apareceu, mistério? Será que é mistério? O que aconteceu com o Valdir Rocha? Segunda-feira você vai saber minha gente, mas por enquanto estamos aqui, a gente já começa hoje com a polícia, uma grande operação, uma grande ajuda que eles fizeram nesta última madrugada. Vamos lá, primeira informação sai daí, Deus, deixa eu aqui com o Júnior. A equipe de investigação do 13º DIP prendeu em flagrante três homens pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Quem tem as informações é a Gabriela Moreno, na tela do Namira. É isso mesmo, a polícia iniciou as investigações por meio de uma denúncia anônima, informando que pessoas desconhecidas estariam comercializando entorpecentes em uma casa abandonada na rua Espingão, na comunidade Aliança com Deus. A polícia foi até o local para averiguar a situação e montou uma campana policial e após os procedimentos fez a abordagem aos suspeitos identificados como Domingos Gonçalves de Souza Júnior e Orly Clayson Souza Ribeiro. Com eles foram encontrados aí 110 trouxinhas de ox, dois rádios comunicadores, três balanças de precisão, um celular, diversos materiais para a confecção de entorpecentes e dinheiro trocado. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados para o 13º distrito integrado de polícia para os procedimentos cabíveis e devem passar por audiência de custódia. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Gabriela Moreno. Aí não tem como nem o cara dizer que estava ali somente guardando a droga que ele usaria. Porque, minha gente, o camarada está com três, quatro balanços de precisão, né? Aí está todo ali já com um pacote de entorpecentes, não tem nem como ele alegar que estava ali somente para uso. Era somente dele ali. Traz as imagens lá do material que foi aprendido, olha só a quantidade de entorpecentes, o dinheiro miúdo ali, porque é para vender só esses pacotinhos aqui, minha gente. Gente, eu não sei o valor, porque eu nunca me misturei com esse negócio aí, mas olha só, ainda estava aqui, ó, para se comunicar com o amigo dele, tudo certinho. Camarada, é um traficantezinho, né? É um traficantezinho, minha gente. Agora o Domingos vai passar o Domingos na penitenciária, meu amigo. Infelizmente, não deu para você. A casa caiu para ti, mano. Ah, beleza. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar com o Amei Chapiama. E olha só, minha gente, ontem nós mostramos aqui no programa a Operação Anubis, né? Foi uma operação em que diversos policiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, estava ali também o Delegado Lázaro, que é o Delegado-Geral da Polícia Civil, juntamente com o Paulo Martins, que é da DHS, né? E o Luiz Mar Bonates, que é o nosso Secretário de Segurança Pública, que participaram dessa operação lá no bairro da União. A gente sabe que há anos o bairro da União passa por uma situação ali de vandalismo, de criminalidade, tem tráfico de drogas, tem assalto, tem morte quase todo dia naquela região da cidade. É uma zona que ficou ali marcada como uma zona vermelha e foi deflagrada a Operação Anubis. Nós vamos mostrar agora para você o balanço dessa operação lá no bairro da União. Traz para mim na tela, Dona Mira. A operação começou por volta de 5 horas da manhã. Ao todo, 170 policiais, entre militares e civis, percorreram várias ruas do bairro. Até helicóptero foi usado na ação. A Operação Anubis é fruto de uma investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e comandada pelo Secretário de Segurança Pública do Estado. A polícia continua com a investigação, tem outras pessoas envolvidas e certamente serão também presas pela polícia civil e pela polícia militar. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois de um triplo homicídio de pessoas da mesma família ocorrido no dia 29 de novembro do ano passado no Conjunto Tiradentes, na Zona Leste de Manaus. A motivação do crime seria porque as três vítimas estariam vendendo drogas para uma facção rival. Os dois homens e uma mulher foram encontrados amordaçados e com as mãos e pés amarrados. As vítimas foram sequestradas no bairro da União e levadas em um carro até o local. Em seguida, foram tiradas do veículo e jogadas à beira da mata, onde foram executadas a tiros. Nós continuamos combatendo efetivamente os homicídios na cidade de Manaus, inclusive já detectamos guerra entre duas organizações criminosas. Elielson Silva dos Santos, conhecido como ZL e Elielton Viana Barros, o pato, já cumprem pena no sistema prisional. Elielson é um dos chefes da organização criminosa e um dos executores das três vítimas. Durante a operação, a polícia apreendeu um menor de 17 anos e efetuou as prisões em flagrante de Manuel Júnior Almeida e Arnison da Silva Gomes, suspeitos de integrar uma organização criminosa. Com eles, a polícia encontrou uma arma de fogo, munições intactas, drogas, uma balança de precisão, celulares, dinheiro e uma prensa usada na confecção das drogas. Obrigado aí, Meixa Piama. E olha só, gente, parece que o camarada tem orgulho de ser ali nomeado integrante de uma organização criminosa, de uma facção criminosa. Parece que isso daí dá orgulho para o camarada. Isso daí não presta, meu amigo. Isso daí não é coisa boa, não. Isso não é coisa que você possa bater no pé e dizer eu pertenço a uma organização criminosa. Isso não é coisa que presta, meu amigo. Entrar para a criminalidade, para finalizar os camaradas, para vender droga. E olha só, menor de idade sempre envolvido. É impossível não ter um menor de idade sempre envolvido nessas situações de organização criminosa, de facção criminosa. A gente sempre alerta aqui no programa da Mira, para você que tem 15, 14, 16 anos, até 18, para que você não entre nessa vida, meu amigo. Porque há dois meios de saída. Quando não é morto, é o camarada sendo preso. E aí, sujou sua ficha para você crescer na vida novamente? Não vai ter como. E infelizmente, muitos jovens não conseguem sair dessa vida. Não conseguem. E olha só, e na hora em que estava sendo apresentado o balanço da Operação Anubis, os policiais conseguiram prender David Lima dos Santos, de 28 anos, no centro da capital. Ele estava no lanche do pai dele e usou o telefone de uma das vítimas mortas no triplo homicídio do Conjunto Tiradentes, minutos depois do crime. Está aí na tela o David, ele que foi preso durante o balanço da operação. Para você ver como que a polícia está trabalhando. Efetivamente, sempre operacional. Quero aqui agradecer a Secretaria de Segurança Pública dando resposta para a sociedade. dando resposta para você que está em casa. A gente bate quando tem que bater, né? Porque aqui nós somos prestadores de serviços aí de você em casa. Então, quando tem que bater, a gente bate. Mas tem que elogiar quando está sendo feito trabalho, quando a polícia está na rua. Que é para justamente eu e você nos sentirmos seguros em andar por aqui, por Manaus. Então, parabéns, Zicardinho. Coloque o som das palmas aí, meu amigo, para a Secretaria de Segurança Pública. E olha só, gente. Vamos falar agora com a Meixa Piama. É porque um jovem foi preso suspeito de estar envolvido em um roubo na drogaria em março deste ano. Lá na primeira etapa do bairro do Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. O infrator é reincidente na prática criminosa. Nós mostramos aqui, nós falamos sobre este caso, nós mostramos o vídeo. E agora nós vamos entrar por telefone com a Meixa Piama, que tem mais informações sobre este caso. Alô, Meia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Mamira. Eu estou aqui na delegacia especializada em roubo, susto de detravações, do bairro de Alvorada e do bairro de Manaus, porque foi apresentado ainda há pouco o Daniel Enrique, o fície da aposta de 25 anos. Ele foi preso na manhã desta quinta-feira em um fície lá no quilômetro 15 da rodovia federal, na Bairro 174. E as pessoas já assaltaram uma pagaria no Dom Pedro no último dia 13 de março deste ano. No dia do crime, ele estava com o confato de Elton Carlos Santos Castro, também de 25 anos, e ele está moragido, mas já está sendo procurado pela polícia. No dia do crime, eles entraram no estabelecimento, venderem e ameaçaram as vítimas e, em seguida, fugiram levando a renda do estabelecimento. O Daniel e o Edson, todos os dois, já passaram várias passagens pela polícia por roubo e eles vão ainda violar a tornozeleira eletrônica que eles estavam usando pelo crime, e acendendo pelo crime de roubo. Daqui na delegacia, ele já vai seguir para o centro de detenção do Jornal Masculino, lá na Bairro 174, e as investigações vão continuar para tentar localizar o Elton Carlos. Só que todos os interessados sobre essa prisão que aconteceu ainda pouco a essa apresentação, você vai conferir mais tarde no Jornal Intense e no programa agora também. Eu volto com você, Luiz. Obrigado, Emei Chapeama, pelas informações. Nós mostramos esse caso aqui no programa Namira. E, graças a Deus, a polícia não parou, investigou, foi atrás e o camarada foi preso. Isso daí serve para você continuar denunciando, para você continuar ligando para a polícia, aconteceu alguma coisa, foi roubado, aconteceu alguma coisa, uma movimentação estranha na sua rua, entre em contato com a polícia pelo 181 ou pelo 190, porque a polícia está trabalhando, minha gente. Está trabalhando, são muitas ocorrências, mas uma hora ou outra o camarada que fez a besteira aí, perto da sua casa, vai ser preso como esse camarada aqui, ó. Como esse camarada aqui. Nós mostramos o caso que aconteceu na drogaria, e a forma como ele e o comparsa deles agiram, foi uma forma muito agressiva, né, que traz transtornos até psicológicos para quem passa por esse tipo de situação. Eu tenho certeza que quem foi roubado, tenho certeza que quem já passou por uma situação como essa, fica com traumas. Fica com traumas. E quando percebe, ou quando sabe que o camarada é preso, comemora. Querendo ou não, alivia um pouco mais. Alivia um pouco mais. Então é isso, minha gente, quero agradecer a sua audiência, você que está me assistindo pelo canal 10.1, e também pelo Facebook, minha gente. Hoje o programa está só comigo, mas a audiência só está em primeiro lugar aqui na nossa nova TV em Tempo. Gente! Na nossa nova TV em Tempo. Você está comigo? Fica comigo até o final, porque nós vamos para mais uma informação. Mais um assaltante foi preso. Ele foi assaltar uma casa e acabou sendo localizado. E não para por aí, minha gente. Cadê o Cheiavna? Sobe para mim o TP, minha amiga. Não me vende aqui ao vivo, não. Não? Pelo amor de Deus. Não acredito. Então me diga aí. Pelo amor de Deus. Meu Deus, minha gente. Minha gente. Olha só essa informação. Eu não estou acreditando. Traz aqui para mim. Bora ver a cara do Jujunho. Um homem foi preso porque ele estava se masturbando. Minha nossa, minha gente. E na frente de todo mundo, meu povo. Repita. Na frente de todo mundo. Minha gente, você está entendendo? A que nível nós estamos chegando? O camarada estava dentro do transporte coletivo e estava se masturbando, minha gente. Quem vai contar essa história aí é a meio chapeã. Ai, ai. Presta atenção nessa história. Era por volta de 10h30 da noite, quando uma adolescente de 17 anos estava dentro de um ônibus executivo da linha 822. Era por volta de 10h30 da noite, quando ela estava seguindo viagem tranquilamente. Ela olhou para o lado e avistou um homem que estava fazendo os atos obscenos. Até então, ela seguiu viagem tranquila. Quando chegou na avenida Torquato Tapajós, ela percebeu que esse homem estava com o órgão sexual dele para fora da calça e estava se masturbando. Foi quando essa adolescente levantou e foi até o motorista e relatou todo o fato. Esse motorista, então, foi bem inteligente porque ele seguiu com o coletivo para a delegacia lá no 18º DIP, lá no Novo Israel, na zona norte de Manaus. Chegando lá, esse homem foi preso pelos policiais militares da 18ª SICOM. Ele foi identificado como Isaías Bentes, de 24 anos. Para os policiais, ele confessou que estava fazendo esse ato obsceno para adolescente. Ele foi indiciado por importunação sexual e ele deve passar por uma audiência de custódia. Realmente deve ser muita doença de um homem desse. Eu volto com você aí no estúdio. Minha gente, que cara sem noção, meu povo. O camarada pega o ônibus, o ônibus, meu diretor, que o meu diretor pediu para eu falar mais uma vez. Ônibus, pegou o ônibus e chegando lá disse, não, hoje eu estou com uma vontade, hoje eu não quero chegar em casa. Já que a gente tem uma hora daqui até o... Como é que é, minha diretora? Ah, tá ok. Daqui a pouco eu digo aí, eu agradeço. Olha só, o camarada chegou lá no ônibus e disse, hoje eu tenho uma hora para chegar em casa. Tem engarrafamento ali na Jean-Baptiste, tem engarrafamento na Torquota Tapajó. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o negócio para fora e vou me aliviar. Vou aliviar a atenção dessas viadas. Foi lá, colocou para fora o camarada e aí na frente de todo mundo, como se não tivesse ninguém dentro do ônibus, minha gente. Você percebe aonde, onde nós estamos chegando, onde a sociedade está chegando? Camarada desse aí, é no mínimo, no mínimo, tem problemas psicológicos. Agora eu digo uma coisa, se a justiça liberar e a sociedade saber quem é... Se a polícia libera, na polícia não, a polícia já fez o trabalho dela. Agora, se a justiça libera, Davis... Rapaz, já pensou, Davis, se alguém faz isso para ti? Rapaz, meu Deus do céu. Já pensou, Leão? Se alguém dá um rugido para você, ó. Meu Deus. Vamos capar o Leão, meu amigo. E aí? Já era. Mas, minha gente, graças a Deus o camarada foi preso e eu tenho certeza que a justiça não vai liberar. Eu quero agradecer também aqui ao Portal Imediato por nos ceder as imagens do camarada para que todo mundo possa ter acesso. Coloca aqui, enche a tela para mim aqui, ó. É esse o camarada. É esse que quis se aliviar lá na frente de todo mundo no ônibus. É esse o camarada que é meio doente, né? Ai, ai! E o cara novo, minha gente? É um cara novo. Dá nem para dizer, ah, é um idoso, está envelhecendo e tal, não. Porque tem gente que é idosa, mas tem a cabeça no lugar. Né? Não que isso justifique o camarada ser idoso. É, agora o camarada novo desse. Podendo, sei lá, podendo pagar uma mulher de aluguel, não sei. Davis que conhece lá no centro. Mas, meu Deus do céu. Hã? Agora foi preso. Olha só, minha gente. Faz o seguinte. Nós vamos para o comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informação. Não sai daí, não. Se você sair, eu vou saber, hein? Fica com a gente, daqui a pouco o Namira está de volta. Fica com a gente, daqui a pouco o Namira está de volta.